Rosário, que prazer revê-la. Eu vim ver o meu. O seu Alessandro. Acha que vão me deixar entrar? Mas é claro que sim. Espera um minutinho que eu vou cuidar disso. Obrigada, Macario. O oficial, escuta, eu queria saber se pode me fazer um favor. Independentemente dos motivos pelos quais você aceitou a vaga de capataz aqui na minha fazenda, eu não tenho queixas do seu trabalho. Além do mais, eu estou em dívida com você, Antônio. Porque salvou a minha vida. Acredite que quando eu digo que você não me deve nada, é porque realmente não me deve nada. Olha, eu não nasci rico, Antônio. E assim como você, eu sou de origem humilde. Eu sei o que é estar apaixonado por uma mulher que supostamente não está à nossa altura. Então fica tranquilo. A partir de hoje, eu não quero que me veja como um patrão. E sim como um amigo. O que é que você está fazendo? Rosário. Está fazendo o que aqui? O que você quer? Eu sei que já é muito tarde. Mas, mesmo assim, estou aqui para... Para que pela primeira vez falemos sobre a verdade. Não me recrimine por isso, Senhor. Se eu vim, foi... Por que é... Por que é... Não sabe a dor que estou sentindo por vê-lo preso nesta cela. Está sentindo pena de mim? Não. Não, não é pena. Então, eu não estou entendendo. Me parte o coração ver o Senhor aqui. Porque eu fiquei muitos anos presa. E não desejo para ninguém o inferno que eu vivi. E muito menos para o Senhor que é... Um bom homem. Não. Não, Rosário. Eu não sou. Você foi presa injustamente, mas... Eu mereço ficar na prisão. Não, Senhor. Eu poderia ter impedido isso se tivesse falado há tempo com o Senhor. Não sei por que está dizendo isso, mas... Garanto que nem você, nem ninguém, conseguiria me deter. Foi a Monserrat que pediu para você vir aqui? Não. Eu estou aqui por minha conta, eu já disse. Para falarmos sobre a verdade. Poupe as suas palavras, Rosário. Nada do que você disser vai me fazer mudar de opinião em relação a Monserrat. Eu juro que a sua esposa é uma boa mulher, Senhor. Você gosta muito dela, não é? Sim. Mas gosto mais do Senhor. É mesmo? Por quê? Por quê? Eu não... Eu não tenho coragem. Não tem coragem de quê? O que veio fazer aqui, Rosário? Veio interceder pela Monserrat? Sim. E pelo filho de vocês... Essa criança é o seu filho, Senhor. Eu juro. Ninguém melhor do que eu sabe por quê. Porque eu também segurei o Senhor nos meus braços quando era recém-nascido. O que está querendo me dizer, Rosário? Você conheceu a minha mãe? Então... Quer dizer que... Não. Não, isso não pode ser... Rosário. Você é... É a minha mãe? Você é a minha mãe. Me responde. Você está me enganando. Não. O Padre Anselmo sabe. E o Makário também. E está envergonhado. Não posso acreditar. Todo esse tempo... Você estava comigo. Mamãe. 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 Meu filho. Mamãe. 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 Mamãe.